Passamos já do primeiro minuto, vai pintar a bola na área. Aí ela vem um pouquinho mais aberta na marca do pênalti, desvide de cabeça, olha o gol! Gol! Pozo Alegre chegando na esquerda, bola cruzada, olha o gol! Passa na cara do gol e vai pra... O Pozo Alegre chegando pela esquerda! É verdade. Olha a roubada de bola! Vem o friso, tocou, pintou o segundo na cara do gol, tomei, chegou, bateu! Gol! Fazer gol, hein? O Edmilson tá lembrando, ele fez os três no Pozo, olha aí, chegando o Pozo, pode pintar o gol, a batida! Gol! Do! Pra sair mais um gol, no primeiro tempo saiu três, por enquanto tá devagar a segunda etapa. Olha o Pozo chegando, pintou o empate na cara do gol! Gol! Do Pozo Alegre, Paulo Henrique! Lá vem o Manuel, autorizado, bateu pro gol! No peito do goleiro rebote! Bem pra tirar o cara, o Fernandão chegava! Afasta o goleiro, mete a bola pra lateral! Gol! Olha o perigo de uma bola... E aí, olha o perigo do...